O ponto fundamental é jogar bola em alto nível, esse é o primeiro aspecto. Jogar bola em alto nível, isso ainda é o grande diferencial. E, na verdade, as empresas, de um modo geral, que patrocinam o esporte, elas buscam o investimento visível e seguro. O investimento visível e seguro. Então, hábitos saudáveis, posicionamentos relacionados a assuntos positivos. E, ao mesmo tempo, sinceridade. Eu acho que tem que tomar cuidado para não ficar muito fake, não ficar muito produzido, porque o mercado percebe quando a coisa é muito fake, é muito produzida. O ideal é que tenha uma pessoa contigo que seja capaz de explorar o que você tem de melhor, e não de elaborar estratégias que distoem da sua personalidade. Mas o importante é hábitos saudáveis, um posicionamento positivo, jogar bola em alto nível e ter, obviamente, a partir de um certo momento, agentes capazes de transformarem o que você é em produto, adequado aos objetivos dessas empresas que financiam e patrocinam os jogadores.